Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje é sábado de manhã, né? E tô atualizando o vídeo aí, né? Aqueles vídeos, esses vídeos aí pra trás que vocês chegaram até aqui olhando Foram gravados aí em 2021, né? Agora a gente tá em 2022 E eu não conseguia terminar o carro, tá pessoal? Tá pronto o carro, tá rodando, né? Pode ver aí que ele tá empoeiradinho, né? Aí a poeirinha, ó, beleza? E a gente tá rodando assim, pouca coisa com ele, né? Mas ainda a gente tá no Corsa Mas eu acredito que agora essa semana ou semana que vem ele vai ter que entrar nos eixos aí, né? Porque a gente vai ter que parar o Corsa, né? E fazer uma revisão brusca no Corsa lá que tá precisando, né? Que vocês vão ver também, tá? Vou botar aí no canal também a revisão Tem até um barulho cabuloso lá que eu já levantei o carro três ou quatro vezes aí no elevador E acabei não conseguindo ver lá no Corsa Mas isso aí é assunto pro Corsa Tá, pessoal? Eu botei os quatro pneus novos, né? Isso aí vocês não tinham visto ainda, né? Quatro pneus Goodyear, né? Deixa eu ver se do outro lado eu consigo filmar que tá mais claro aqui, né? Tá no sol, né? Ele é um EAC Sport, né? Foi botado um 185 60R 15 Goodyear, tá, pessoal? Aí, ó Pneuzão, tá, pessoal? Show de bola esse pneu Botei na dianteira do Fusca também esse pneu Aqui ele tá, esse carro roda 15, né? Ele tem algumas coisinhas que eu quero acertar nele Tipo essas caixinhas aqui, né? Já foi comprado até os botãozinho novo, né? Na concessionária Caro Claro que vocês têm que ver, né? Vim aqui pra sombra, né? E... Então, pessoal O que que tá faltando fazendo o carro pra ficar... Bah, eu não peguei a chave dele Tá? Tá chaveado Pento Tá faltando o banco, né? Eu acho que vocês viram Que tem um cortezinho, né? Que eu queria arrumar antes de botar ele mesmo no serviço Fiz a geometria dele lá, tá, pessoal? Que é mais ou menos... Mais ou menos isso que... Que ficou... Na pendência, né? Como vocês olharam o canal Foi feito um trabalho aí No... No eixo traseiro aí E foi transformado pra freia-disco Eu já comprei ele assim, tá, pessoal? Não fui eu que fiz E o eixo traseiro tá um pouquinho Fora do... Da geometria, tá? Explicando pra vocês assim, ó A roda tá muito de em pé Tá assim, né? Vamos dizer Mas... É... É um toquezinho, tá, pessoal? Que tá um pouquinho fora É um fio de cabelo de uva Mas tá fora Tá? E a roda tá um pouquinho aberta pra cá A convergência dela tá assim Tá? Todas as duas rodas É... Então... Eu vou ter que dar um tapinha nesse eixo É... Eu vou ter que tirar um tempinho, tá, pessoal? Pra mim tentar alinhar essa roda Eu mesmo aqui Que os caras lá da geometria Tá? Não conseguem fazer Tá? Porque o eixo ali é rígido Eles não tem ferramenta pra fazer Eu vou tentar fazer em casa E depois eu levo lá Pra eles... Ah... Acertar o carro Na dianteira ficou top, tá, pessoal? Top a dianteira do carro Outra coisa, tá, pessoal? Ele tá um pouquinho fora aqui Mas a direção Tu não sente nada A única coisa que vai acontecer É que vai ficar um pouquinho de arrasto Vai ficar não Ela tá um pouquinho de arrasto a roda Ela existe um arrasto Tá? Isso aí aumenta em combustível Coisa insignificante Mas acontece Não é uma coisa que vai dizer assim Meu Deus, o carro tá gastando Por causa da... Que tá fora aqui atrás Que dá uma diferença Dá Pouca, mas dá Em relação a essa roda dianteira Aqui também Que eu queria passar pra vocês Ah... Essa roda dianteira aqui Ela... Se vocês lembram Eu tinha deixado até A ponta de eixo floxo Que já foi batido já Que eu queria andar com o carro Pra ver se ele ia tremer Ficou muito fora O empeno Do freio Dessa roda Ah... Quem assistiu Os vídeos aí pra trás Viu O que a gente Gravou ali Pessoal Não dá pra acreditar Mas não Dá pra sentir Nada na direção Se desse pra sentir Uma... Olha Que fosse um Fio de cabelo De tremura no pedal Ou na direção Ou no carro Na hora de frear Eu ia trocar Rolamento E cubo Desse carro Tá... Mas com o empeno Que tem É absurdo Passa de 20 Tá... Passa de 0,20 O empeno Que seria 0,05 Né... De... O máximo A tolerância E passa de 20 E não sente nada Eu já tinha andado Com o carro antes E não tinha sentido Também Antes de trocar o disco Tá... O freio Ficou uma maravilha Tá... Top de linha Mesmo Tá... Esse carro Tem um pipoquinho Na descarga Também Que... Eu achei Tá pessoal Eu achei Que poderia ser Alguma coisa A partir de válvula Pode ser Bico Pode ser Um monte de coisa Mas eu andando E analisando o carro O carro é muito forte Tá... O carro é forte Até demais Tá... Esse carro É... É um... É um foguete O carro Cara Tem que ver Mesmo E... Ó... Tem um autobata Trabalhando Aí Parece que tá falhando O troço E ele... E ele é só Na marcha lenta Tá... Só na marcha... O resto é perfeito O carro E eu... E eu estou desconfiado Tá... Que tem um comandinho aí Que eles trocaram O comando do carro E aí nós não vamos acertar Essa marcha lenta Nunca Tá pessoal Se eu for ficar Com o carro Coisa assim A gente vai A gente vai De repente Trocar esse comando Que eu quero um carro Que... Porque ele vai ficar Mais gastador Né... Aí de repente A gente pega um comandinho Lá Né... Original E coloca nele Pra ficar topzão Né... Mas que tá bom Tá bom Ele só tem esse pipoquinho Aí... E eu notei Que o consumo dele Também é um pouquinho Mais alto Do que se espera Né... Então pode ter a ver Com esse comando Se eu for fazer isso aí Vocês vão ficar sabendo Porque eu vou mostrar Isso aí pra vocês Beleza? Então ficou Pra gente dar uma olhadinha Nessas rodas aqui Traseiras Né... Ficou pra gente Trocar o óleo Da direção hidráulica Ainda que eu queria Ter trocado Eu quero dizer Na realidade Eu queria ter andado Com ele mesmo Com o óleo Que tá ruim ali Que é pra... Né... Fazer limpar aí O sistema Né... Já dá aquela mexida No óleo O do câmbio também Que eu queria andar Com o carro Até essa semana Eu tenho que dar uma andada Com ele Pra daí Fazer principalmente O da direção hidráulica Que eu já quero trocar A Rosa Semana que vem Vai ver Que óleo vai nesse câmbio Certinho Aí o que que o manual Do carro Indica né O óleo Que é esse Esse é o óleo bom Tá É o que o manual Manda botar né Não o que eu acho Que tem que ser bom Não o que você acha Que tem que ser bom É... O que a montadora Indica que vem No manual do carro É o excelente Beleza E esse carro tem manual Se não tivesse A gente ia no Doutor E online né O doutor E Sabe o óleo Certinho lá Que ele conversa Com a montadora Aí na frente Ficou só o óleo Da... Né Só o óleo Da... Da direção E o óleo do câmbio O resto foi tudo trocado O óleo do motor Também com mil quilômetros Eu já quero trocar O óleo do motor De novo tá Pra fazer a limpeza Mesmo E o ar-condicionado Também né Que ficou lá Eu fiz Vou... Vou contar pra vocês Eu fiz um brick Eu tenho Uns capôs velhos Ali de Fiat Duas portas de Gol E um paralama De não sei o que E eu quero limpar Essa parte aqui Pra gente ter Pra botar peça Né E eu tô com essas peças Aí em cima Botar as peças de carro Né Que nem a gente Desmontou o chevette As peças estão guardadas Aqui em cima desse geral Então a gente Tem que guardar As peças do carro Que tá sendo trabalhado A gente precisa De espaço pra guardar Né E tem muita coisa Aqui em cima Lá na frente Tá lotado Então Essas peças aqui A gente não consegue Colocar Não consigo vender Essas peças Né Então Fiz o brick Lá pra ele Arrumar meu ar-condicionado Por Essas peças Do carro aqui Então Bem dizer Né Bem dizer Não vai ter custo Beleza pessoal Era mais ou menos Isso aí Que eu queria Passar pra vocês O carro Tá especial De bom Se eu trocar O óleo da caixa E o óleo da direção Não sei se vai dar tempo Semana que vem Porque eu tô Muito lotado De serviço Aqui Essa semana Que foi a primeira Essa semana Que eu tô Postando pra vocês Aqui A primeira semana De 2022 Hoje nós estamos No sábado Né Que eu não sei Nem que dia Hoje Deve ser 7, 8 E E se eu botar Coisa De repente Eu vou ir Pro litoral Quero ver Se eu vou Com ele Eu não fui Com ele Na virada Do ano Pra lá Porque ele Tava sem seguro Tá pessoal E é um Vucu Vucu Na estrada Aí É fácil De dar Uma batida Um esbarrão Uma coisa E eu não fiz Então eu segurei Ele ainda Tá E o Corsinha Tá segurado Então Né Então vamos lá Vamos ver se a gente Faz o seguro Desse carro Aí também Também não sabia Se eu ia ficar Com ele Né Mas eu acho Que a gente Vai ficar Tá Pintou uns Brick Já pra ele Aí Mas Geralmente Porque o valor Dele tá bem alto Na FIP Se eu não me engano Tá 26 mil Tá Na FIP Foi a última vez Que eu olhei E foi lá No ano passado Vamos dizer assim 26 mil Reais Né Então eu tinha uns Brick pra ele Aí Muita gente Que já ficou Interessado Nele Ficou bonito O carro Tá Calçadinho De pneu O motor Desse carro Não faz Uma fumacinha Desde que eu liguei Ele É muito top Mesmo Bom pessoal Eu queria passar Mais ou menos Isso aí Como é que tá Né Então O que falta Aqui são Ó Só pra vocês verem Falta alinhar Aqui Falta Direção hidráulica Câmbio Trocado de óleo Né E ar-condicionado E o banco Aqui Tá É isso que falta E fazer um seguro Do bicho Beleza Acho que é isso aí Que eu queria mostrar Pra vocês Comentar com vocês Porque se não Corta o vídeo Fica no ar E vocês não Não sabem Por que Assim que eu fizer Essa revisão Toda Eu vou botar Os vídeos No ar De novo E vou Passar pra vocês O que que custou Tudo isso O que que custou O carro O que que custou Porque já diz aí Meu pequeno projeto De leilão É esse aí Eu não tô escondendo De ninguém Que o carro É de leilão Tem gente que torce A cara Quando tu fala Que o carro É de leilão São pessoas Que falam Coisas Que não Sabe O que estão Às vezes Falam Coisa da boca Das outras pessoas É um carro Normal Como qualquer outro carro Esse carro Nunca foi batido Tá pessoal A gente já conferiu Nunca foi batido A única coisa Que os mão de porco Aqui fizeram Foi rebaixar O carro Eu peguei ele Rebaixado Fizeram um trabalho Nos paralama Aqui na frente Que não passou Na vistoria Senão também Não tinha Pra mim Não teria importância Eles alargaram Um pouquinho mais O carro Que o para-choque A gente fez Aqui Pode olhar A gente fez Caprichado Eu não sei Pessoal Eu tinha postado Uns vídeos Do carro Eu até tô achando Que perdi Vídeo Do carro Que eu tinha Essa parte Feita a pintura E o Jonas Pulindo o carro Não achei Mais os vídeos Mas Se achar Depois eu posto Leatoriamente Pra vocês Beleza Então tá aí Quatro pneus zerados E Tudo De tudo certo Com ele E a gente Se vê aí Na próxima Sériezinha Que aparecer Beleza E aí Legenda Adriana Zanotto